Dois assaltantes foram pegos pela polícia no começo da noite de segunda-feira Rodrigo Rosa, 26, e Vinícius Ferreira, 20 anos Eles foram presos depois de assaltar o supermercado Baratão, na Raia Os dois são suspeitos de roubar outros estabelecimentos comerciais Com os bandidos, foram encontrados uma pistola calibre 32, duas bicicletas e R$ 22 As viaturas já estavam cientes dos roubos que vinham acontecendo na área do Porto dos Padres Paranaguá e Roque Vernalha, vários comércios, essa semana e a semana passada E nesse horário, principalmente, estávamos fazendo o cerco nesses locais Para ver se encontrávamos os suspeitos E nesse dia foi roubado o mercado Baratão E uma das viaturas da RPA pegou as informações e características dos indivíduos que estavam roubando E a outra viatura nossa estava próxima da Alfredo Budan E quando os indivíduos viraram a esquina, foram abordados e com eles foi encontrada a arma E eles confessaram serem os autores do roubo do mercado Isso, são semelhantes, as características são principalmente de vestimentas E da cor dos indivíduos, da cor do cabelo deles e da altura deles também Então, se mais alguém visualizar as imagens que vocês irão mostrar E reconhecer como sendo os autores de outros roubos Que compareçam na delegacia para prestar depoimento Para que possam reforçar a prisão desses criminosos Estavam de posse de um revólver Os dois de bicicleta E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri